Vanessa Camargo foi desclassificada do BBB 24 neste sábado 2 de março por descumprir uma das regras do programa. No relato de Davi a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o Big Brother Brasil. Na sequência, os brothers do BBB 24 receberam um aviso sonoro pedindo a eles que colocassem os pertences da cantora na despensa. Após Vanessa ser desclassificada do BBB 24 na tarde deste sábado, famosos ex-BBBs usaram as redes sociais para comentar a saída da cantora. Dado Dola Bela, namorado da artista, foi um dos primeiros a se manifestar na web sobre a desclassificação. No Instagram, o ator escreveu que está a caminho do Rio de Janeiro para dar apoio à amada. Mais cedo, Davi conversou com aliados e disse que foi acordado por Vanessa. Ele dormia no quarto magia quando a cantora entrou no cômodo pulando, cantando, dançando e mexendo no interruptor na companhia de Yasmin, Brunet, Pitel e Lucas, que tentavam acalmar a sister. O baiano foi ao confessionário falar sobre o ocorrido. Segundo Davi, a produção disse inicialmente que iria analisar as imagens. A Globo emitiu uma nota oficial e afirma que Tadeu Schmidt vai dar mais detalhes no programa à noite. Ao longo da edição do BBB 24, Vanessa e Davi tiveram diversos embates. A cantora dizia com frequência que não gostava do brother e classificava o comportamento dele como agressivo, manipulador, maldoso e mentiroso. Em algumas ocasiões, os dois conversaram na tentativa de se reconciliarem, mas todas sem sucesso. Vanessa também disse estar irredutível em relação à personalidade do jovem, até mesmo se ela perdesse para ele em um paredão.